Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, feiticeiras e feiticeiros, eu já falei que quando eu atraso a culpa não é minha, a culpa é da Silvia, coitadinha. Bom, realmente o frio pode ser muito interessante, se você puder ficar assim bem quentinha, se você tiver uma lareira, se você tiver quem te esquente, fora disso, o frio dá muito trabalho, dá muito trabalho. Silvia, esqueci de pegar o celular. Já tô levando. Oi, a Silvia está ali nos bastidores se organizando, então vamos começar aqui a nossa aula, eu não vou conseguir ler tantas mensagens, bom dia, Ali. Você é do suporte, tem ali embaixo. E suporte, ah, beleza, o nosso suporte que nós construímos juntas por aqui, olha que legal. Bora, 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 não vou conseguir comentar todo mundo, né, não vou conseguir comentar o povo. Ateliê da Cidinha tá apaixonada pela gente, Silvia. Ela é de Jundiaí, São Paulo, Cidinha, feiticeira Cidinha. Pois, 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 o que nós vamos fazer hoje? Tô aqui com o Instagram conectado. Ali na frente eu tenho o Facebook, meu Deus, que eu tenho que chegar assim. Bom dia, Elaine! E o povo tá chegando, e o povo tá chegando. Sejam bem-vindas e vamos mostrar a nossa aula. Bom dia, Rita! Rita Ká! Então, aqui, olha só, nós vamos mostrar. Olha aqui, gente. Isso daqui não é um boneco. É um excesso de fofura, o nosso Pietro. Olha só! E pra você aí, que tá me assistindo, e que já adquiriu o seu projeto na pré-venda, corre lá pro seu e-mail, porque nós já enviamos o seu projeto completo. Meu Deus do céu! Sabe quantas folhas que tem esse projeto? 20 folhas! São 11 folhas de molde. Gente, é molde demais. Com o passo a passo detalhado, com o passo a passo escrito. Aqui, né, nós temos a nossa pasta com o nosso projeto impresso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o capricho do nosso projeto. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Quarto de bonecas, quem tá ali. Bom dia, que é de São Paulo, do interior, não consegui. Bom dia, Gisele. Bom dia, Ângela. Hein? Finalmente, né, Ângela? Finalmente! Então, olha só. O que que nós temos aqui? Isso aí, Cidinha. Bora, bora, bora! Bom, então, olha só. Nós temos aqui, gente, olha aqui. Olha aqui. O projeto... Não vai acreditar nisso, não, né? São 20 folhas, gente, 20 folhas pra você imprimir. Esse é o nosso projeto do boneco Pietro. Quem ficou feliz com essa história foi a Pietra, certo? Então, a pré-venda já foi encerrada na semana passada. E quem já realizou a sua compra na pré-venda, vou falar de novo. Prestem atenção, corre lá no seu e-mail, porque o seu projeto já foi enviado pra você acompanhar as nossas aulas. E também temos uma novidade aqui. Temos uma novidade aqui. Eu estava conversando com a Silvia, né? E vocês vão... Observem aqui todos os detalhes que o nosso boneco, da roupinha do nosso boneco, do nosso boneco possui. Quer dizer, é uma roupa de acabamento especial, super, super, super especial, apresentando pra vocês novos recortes. Hoje nós vamos começar a fazer o nosso boneco pela camisa, porque aqui tem um detalhe interessante nessa gola que eu vou mostrar para vocês. E a novidade é o seguinte. Como nós vamos ter muito aprendizado pela frente, por exemplo, como fazer essa calça, como fazer a baguilha, o cos, o detalhe. Olha o que é isso aqui, gente, que é chamado de prega fêmea. Não é isso, Silvia? Este bolso, olha que graça. Você vai ter o passo a passo comigo. Porém, para que o seu aprendizado, feiticeira de plantão, seja mais detalhado, nós vamos levar essas aulas para um grupo fechado do Facebook, que chama-se Pietro, o Fofo. Ai, mas ele é muito fofo mesmo. O Pietro é muito fofo. Porque assim, nós vamos fazer com que o seu aprendizado seja detalhado e com muito mais concentração. Porque feiticeira de plantão é assim. Então, para você que adquiriu o seu projeto na pré-venda, corre no e-mail, porque o seu projeto já foi enviado lá. E também no seu e-mail, você vai encontrar o link de convite para o grupo privado do Facebook. Porque esses detalhes da calça, os detalhes da jaqueta, nós vamos dar em grupo fechado, ok? E você aí, que ainda não adquiriu o seu projeto, adquira, adquira e venha para o grupo fechado do Facebook, onde nós vamos construir todas as roupinhas. As aulas que já foram realizadas, onde eu ensino a fazer o corpo do boneco, onde eu ensino a fazer o penteado com a técnica de filtragem, se encontram gravadas em nosso canal do YouTube. Mas ali no nosso grupo privado, quando você entrar ali no grupo, você já vai ver também que nós vamos postar os links das aulas anteriores. Claro, quarto de bonecas perguntando para a gente, sim. Porque agora saiu da pré-venda. Todo mundo que comprar o nosso link de venda, será postado na descrição desse vídeo daqui a pouco. Então, nós estamos fazendo agora o lançamento oficial desse projeto, certo? E lá no grupo privado do Facebook, o valor desse projeto vai ser 40 reais, ok? Devido ao tamanho aprendizado que vocês vão ter com essa técnica. E tem outra coisa. No grupo Pietro, o fofo, né? Para quem estiver lá no grupo, entra no grupo quem adquirir... Bom dia, Fábia! Entra no grupo quem adquirir este projeto, certo? E para vocês que estiverem presentes no grupo, o Pietro vai ter outras roupinhas também, que serão apresentadas em feitiços com maracolto, mas os detalhes das próximas roupas estarão presentes também no grupo do Pietro. Ah, e tem outro detalhe. Todas as pessoas que são apaixonadas por Pietra e que desejaram fazer o seu Pietro, né? Vão ter também um preço especial dentro do grupo para o lançamento das próximas modelagens da roupinha deste boneco, certo? Ui, ui, ui! Diga, Silva! Já está publicado o link... Ó, mais alto! Mais alto aí para você ouvir, porque ela está lá fora, na janela, na janela. Diga, Silvia! O link para comprar, para quem quiser adquirir, já está na descrição do vídeo, lá do Facebook. E, posteriormente, quando postarmos no YouTube, também estará na descrição. Sim, lembrando isso. E para quem me disse... O valor me explica direitinho. Não, para quem me mandou ali, teve gente que mandou ali, que eu estou assistindo também, vocês, tem gente que voltou ali, ah, eu não recebi. Gente, todo mundo que comprou... Já recebeu. ...foi enviado. Qualquer dúvida é só no WhatsApp, na caixa de spam também. Na caixa de spam, lixo eletrônico, porque, às vezes, vocês dizem que não receberam, e quando falam comigo, acham. Então, é uma altura. E outra coisa, fique sempre ligado, você que é feiticeira de plantão, merece ter o seu desconto, merece o seu preço também especial, para quando a gente lança um projeto. Então, please, please, fiquem ligadas, feiticeiras e feiticeiros, para que você possa acompanhar a Feitiço de Pano, e ter acesso a todos os nossos futuros lançamentos, né? Pagando com um desconto, né? Mesmo assim, este preço desse projeto, tamanho o aprendizado que você vai ter, vale a pena, correto? Ok, ok, ok. Let's go! Vamos... Bom dia, Mari! Bom dia, Fábio! Vamos lá, então, né? Vamos começar a confecção de nossa blusa. Então, aqui está o nosso boneco. Ai, meu Deus, deixa eu mostrar aqui a jaqueta. Olha que linda! Que linda a jaqueta desse boneco. Gente, olha os recortes que tem essa jaqueta. Olha que maravilha que é! Essa gola, assim, ela é uma meia-lua. Top, 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 top. Para vocês que acompanham a gente, vocês já sabem que nós não gostamos de repetir recortes. Porque a gente deseja que você aprenda cada vez mais e que o seu portfólio seja maravilhoso. Certo? Então, lindo, né? Mari, Mary, Mary Lembeck. Olha só, este daqui é o nosso Pietro, com um corpinho muito fofo. Certo? E aguardem as próximas roupas que serão lançadas aos poucos. Uhul! Vamos lá, então, começar a fazer. Ai, a cabeça dele é giratória. Olha que coisa mais giratória, não. Como é que a gente faz giratória? É móvel? É articulada. Perdi a palavra, certo? Bom dia, bom dia, bom dia. Para quem está chegando, está difícil para me ler os comentários, né? Oba! Quem está ali? A Carla Evaristo. Que delícia! Vamos, então, começar a construir o nosso boneco Pietro. Lembrando que o link da descrição da compra deste projeto, você encontra na descrição do vídeo. E aqui no Instagram, você pode ir ali no link da bio, entrar no nosso site e procurar lá, boneco Pietro. Então, bora começar. Vamos sentar Pietro. Vamos sentar Pietro por aqui, né? Vamos deixar ele sentado aqui, ó, encostado aqui no celular, que as pessoas ficam vendo o danadinho. Daqui a pouco chega gente querendo saber o que eu estou a fazer. Ai, meu Deus, cadê Claudinho? Cadê Claudinho? Gente do céu, vamos lá, porque aqui é a festa, tudo é festa na floresta. Vamos lá preparar aqui o nosso... Gente, minha mão está dura lá de freio. Oi, 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 oi. Então, aqui vamos passar a linha, ó. Nós vamos dar uma aula agora. Cá, 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 cá. De como passar a linha na agulha, né? Bom, então, vamos lá começar a costurar a nossa camisa, né? E que você... Ai, Ali, a Ali está apaixonada pela jaquetinha. Ali, você vai... Deixa eu te fazer uma pergunta. A Ali já fez a nossa jaqueta jeans, fez sim, né, Ali? Essa jaqueta aqui, ela tem os recortes diferentes da jaqueta jeans, né? Porém, a Cidia também gostou da jaqueta. Gente, só esse conhecimento que vocês vão ter, esse diferencial de fazer essas peças assim que ninguém tem. Só vocês, né? Porque se somos nós que desenhamos, que elaboramos essas peças aqui na feitiço de pano, aonde que você... Gente, eu me vi ali fazendo careta. Bom, vamos começar então a nossa camisa? Pra você que já está aí com o seu projetinho nas mãos, nós vamos começar a preparar a gola. Ela será traçada no tecido duplo, né? Porque nós vamos costurar no risco. Então, aqui eu tenho a nossa gola traçadinha. E nós vamos costurar no risco, certo? Então, bastante capricho, né, neste momento. E vocês vão observar que tem uma parte ali da gola, que é a parte de baixo, né, que ela vai permanecer aberta, certo? Vamos lá, então. Vamos efetuar essa costura. Isso aí. Então, você vai ver. Bom dia, Elisângela. Bom dia. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Rosa Maria. Uhul! A Rosa já abriu o e-mail dela e já recebeu o projeto. Então, feiticeiras de plantão do meu coração. Fiquem ligadas na feitiça de pano. Se você quer ter esses recortes diferenciados, nas roupinhas das suas bonecas, né? E depois me conta. Quem? Qual prof que está ensinando isso com tanto carinho, com tanta diferenciação, para que você se diferencie no seu trabalho, ok? Então, vamos aqui costurar com bastante atenção. Ah, aham, aham, nós vamos costurar, né? Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus do céu. Estava costurando, estava vendo se a Lia estava pegando aqui. Né? Uhul! Né? Isso aí. Ah, ele faz no verudo cotele e usa como forro um tom sobre tom, certo? Porque observem aqui, ó. Vocês vão ver a jaqueta, mas usar um forro tom sobre tom, essa jaquetinha, ela é também double face. Aqui, nós dobramos a manguinha. Olha só que legal. Nós dobramos a manguinha aqui, ó. A manguinha dela fica assim. E se você quiser usar do outro lado, pode também. Mas lembrando que do outro lado não vai ter esses recortes no forro. A não ser que você reproduza o forro da mesma maneira com esses recortes também, entendeu? Que aí vocês já sabem fazer isso, certo? E o verudo cotele dá um charme todo especial mesmo. Ah, e aqui eu estou fazendo a nova blusa. Eu estou fazendo azul, xadrezinha azul. Muito top. Gente, eu já vou passear no centro. Vou passear no... Tem setor centas. O correio não vai passar aqui hoje. E nós estamos atrasadas em alguns envios. Eu vou carregada de caixa pro correio hoje. Opa! Mas eu gosto de dar uma voltinha no centro. Eu gosto, eu gosto. Vou de Uber, porque é muita caixa, e volto caminhando. Então, bora, 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 bora. Então, lembrando que o projeto de Pietro já está à venda completo. Ao efetuar a sua compra ali pelo site, assim que o site reconhece o seu pagamento, né? Você já recebe no seu e-mail o seu projetinho, né? E quem já adquiriu esse projeto na pré-venda, pode ir lá no e-mail, porque já foi enviado pra você. Bom, então, aqui, ó. Deixa eu mostrar de pertinho. Olha lá. Eu costurei no risco e deixei ali de baixo aquela parte. Bom dia pra quem tá chegando aí no Face. Eu não consigo ler todas as mãos, sabe? Eu tenho que chegar lá na frente pra mim ver quem tá chegando ali. Bom, então, agora, o que você vai fazer? Você vai recortar, né? Recortar rente aquela parte aberta, né? E vai dar, e vai fazer a margem de costura, ó. Vai fazer a margem de costura, recontornar a região costurada, ó. Pra você ter a sua gola. Eu já vou mostrar aqui pra vocês. Essa margem é importante que ela tenha aproximadamente meio centímetro. Isso aqui é uma regrinha, né? Principalmente quando é o corpo do boneco. Por que que a gente tem que recortar com a marca de meio centímetro? Por quê? Por quê? Por quê? Porque quando a gente vai encher o boneco, se a gente colocar uma margem muito curta, o tecido pode, sim, se abrir e estourar a costura, né? Então, observem aqui, olha só, o contorno da nossa gola. Aí, aqui, ó, onde tem aquela parte entradinha, que é mais aguda, digamos assim, a gente vem aqui e dá um pique com a tesoura. Aí, olha lá, a parte de baixo não foi costurada, né? Então, a gente vem aqui agora, ó, e descostura, né? Vamos aqui fazer com bastante atenção, fazer o contorno, né, dessa gola, bem capixadozinha. Então, nós estamos começando pela gola, né? Pra mostrar pra vocês, porque a maioria das pessoas que estão aqui... Bom dia, Helene Nunes! Ai, consegui pegar um bom dia do Facebook. Tem que enxergar lá na frente, pra enxergar... Sim, vai ganhar uma estrelinha! Ganhar uma estrelinha! Que bom! Olha aqui, meu convito! Ó! Então, aqui, ó, o que a gente tá fazendo, ó, olha lá, ó, isso aqui, nós temos o contorno da nossa gola. Olha que maravilha aqui, certo? O que a gente vai fazer aqui? Bom dia, Fabiana Mebeiros! Aqui, feito isso, gente, é importante que você, nesse momento agora, tenha a sua gola bem passadinha, né? Meu ferrite não está aqui do lado. É importante que você passe a sua gola, com bastante capricho, olha aqui, ó, tá vendo? Porque nós vamos reservar a nossa gola agora. Bom dia, Olga! Vem fazer Pietrinho com a gente! Pietro, o fofo! E pra você que não adquiriu, tô falando contigo mesmo, dona Olga! Tô falando com você! Olha aqui, nós já temos o nosso projeto na descrição presente, no vídeo também na descrição presente. Essa aula de hoje ficará gravada no nosso canal do YouTube, né? E nós teremos ali também o link deste projeto. E também quem tem o nosso WhatsApp pode vir pedir informações sobre o projeto no WhatsApp também. Bish Maria! Bish Maria! Ah, spoiler! Para a dona Ale, que adora! Adoro, adoro! O spoiler é o seguinte, você sabia, você sabia que na semana que vem é a primeira semana do mês? É a primeira semana de julho? Então, o que que nós vamos ter na primeira semana de julho? O que que nós vamos ter? Nós vamos ter o quê? Vestido com magia! Te prepara para um novo vestido com magia que já está esboçado para você! Certo? Então, vamos continuar aqui? Costurando a costura? Bom, Então, está vendo lá? O spoiler não é mostrar, o spoiler é falar, né? Quem está chegando ali? A Claudina Nunes já recebeu o molde dela, olha lá, e já pediu para entrar no grupo. Vamos lá, então? Bom, para fazer a nossa blusinha, ou camisa, o que que nós vamos fazer agora? Nós já sabemos que para o acabamento especial, o que que acontece com as blusas, as camisas, os corpos, os vestidos, o que que acontece? Eles têm, eles são duplos, né? E se eles são duplos, eles vão ter o quê? Eles vão ter um forro a Simone, a Simone Peixe, é isso aí, Simone! Lace bem, né? Então, aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos escolher, para o forro, o mesmo tecido. Lembrando, que quando você for fazer uma camisa, você tem essa opção, quando ela é dupla, você tem a opção de fazer o forro, é, em tom sobre tom, diferente da sua peça, né? Eu gosto muito de fazer, no caso da camisa, eu gosto muito de fazer o forro, usando o mesmo tecido, mas isso fica a seu gosto. Olha só, nós temos ali a Wanderleia. Bom dia, pela primeira vez, seja bem-vinda, e venha se tornar uma feiticeira de plantão. Olha aqui, Wanderleia! É, Cleide, aparecida, no seu e-mail, se você tiver, a de quê? Que eu nem sei, mas foi tanta gente, que eu nem sei mais, quem adquiriu na pré-venda, foi enviado, quem adquiriu o projeto na pré-venda, foi enviado para o seu e-mail, né? O seu projeto, e lá, junto com este e-mail, lá no texto, você encontra o link, para pedir solicitação, de entrar no grupo fechado, certo? E para que a Wanderleia, que é a primeira vez Wanderleia, sabe o que a gente gosta de fazer aqui, Wanderleia? A gente gosta de fazer os bonecos, mas o nosso foco principal, é fazer roupinhas, com o acabamento especial, onde eu apresento, um passo a passo, cheio de regrinhas, para você ter lindos resultados, e poder trocar a roupinha das suas bonecas, Elisângela, beijos e feitiços, então vamos lá meninas, aqui está a nossa roupinha, olha só o charme, olha aqui que graça, tem a braguilha, olha só o acabamento, nas costas, olha que charme o bolso lateral, olha o bolso que nós temos aqui, porque a gente gosta mesmo, é de detalhes, porque detalhes são feitiços, e feitiços são detalhes, então venha participar, de nossas aulas, e lembrando que todas as aulas, elas ficam gravadas, no nosso canal do YouTube, para você aí, que está me assistindo, vamos sentar o nosso querido boneca aqui, vamos dar continuidade a nossa aula, bom, vamos então, após recortar as peças nos moldes, nós vamos unir costas, nós vamos unir costas, nós vamos unir as costas, certo? Nós vamos unir as costas, as laterais da frente, direita e esquerda, pela região dos ombros, lembrando aqui, Wanderleia, o valor deste projeto, ele está em 40 reais, certo? Mas, para você que adquiriu o projeto, nós vamos para grupos, você vai entrar no grupo fechado, de Pietro, que chama Pietro, o fofo, ao adquirir o projeto, você tem direito, a participar do nosso grupo, bom dia Solange, a participar do grupo, porque lá no grupo, a gente vai dar aulas, mais concentradas, para o aprendizado, hoje nós já fizemos algumas aulas de Pietro, que estão gravadas no nosso canal do Youtube, que aquelas aulas foram liberadas, esta aula de hoje também, ela é liberada, certo? É uma aula liberadinha, né? Então, aqui nós estamos fazendo a... Nós estamos dando início para fazer a camisa do nosso boneco. Então, aqui que nós vamos iniciar, nós vamos pegar a parte da frente, e nós vamos unir pela região dos ombros, tanto para o forro, quanto para a nossa peça, certo? E também, para você que está chegando agora, após a aula, eu vou, para quem está no Instagram, após a aula, eu vou deixar postado ali, nos stories, o link para você ter acesso a esse projeto. Ai, Claudina! Só lembra da Claudina, quando acontece alguma coisa com essa máquina, quando sobra, quando sobra o... Como é que fala? Solta a linha ou falta a linha, eu lembro da Claudina, não é, Claudina? Ai, meu Deus do céu, achei! Achei, molequinha, o dedo duro de frio, né? Ai, que atrapalha esse frio, eu gosto de frio, eu gosto de frio, mas eu já falei para vocês no início, que eu gosto de frio, quando a gente pode se manter quentinha, quando a gente não tem que sair de casa, e eu gosto do frio. Certo! Então, bora, 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 bora fazer Pietro o Fofo, e para você que está chegando aí agora, não estou conseguindo responder todos os comentários, olha aqui, Pietro o Fofo, gente, olha o charme desse, deixa eu mostrar aqui para quem não viu ainda, olha só, o que é o sapatinho do Pietro, Ai, meu Deus, ele é muito fofo mesmo. Obrigada, Wanderleia, a Wanderleia, olha as feiticeiras de plantão, falou que eu sou divertida, beijos e feitiços. Wanderleia, deixa eu te falar uma coisa, é assim que a gente leva, primeiro, tenha foco no que você quer, ok? Siga o seu caminho, coloca lá na frente, que é o seu sonho, ele está lá na sua frente, lá na sua frente, e você tem o caminho a seguir, que é o caminho do seu sonho, é isso que eu procuro mostrar para vocês, para você se sentir realizada, para você se sentir com foco, com foco, e você nunca tem que pensar em desistir, certo? Gente, quem persiste, alcança. Para persistir, não pode ter preguiça, não pode ficar procrastinando aquilo que se tem para fazer, certo? Então, olha só, então vem com a gente, né, Wanderleia? Ele é muito fofo, então você vem aprender, fazer essa calça, fazer essa jaqueta, mais do que lindo, cadê a jaqueta do boneco, meu Deus? Olha aqui, olha isso aqui, vou mostrar para todo mundo, quem está chegando ali no Face, beijos e feitiços para você aí, olha aqui, está vendo? Olha aqui, olha o que é a jaqueta, observe, é doidinha, a Cleide falou que eu sou doidinha, né? Olha só, doidinha, doidinha é pouco, né, Cleide? Olha aqui, gente, olha o que é o acabamento dessa gola, olha isso daqui, lembrando que eu faço roupinhas com acabamento especial desde 2013, e agora é moda roupinha de trocar, mas eu já estou fazendo isso desde 2013, e agora a gente ataca com o quê? Com novas modelagens e com novos recortes, certo? Então, bora aqui, ok, então eu uni região da frente com as duas laterais pela região dos ombros, mantendo uma margem de meio centímetro, certo? Essa peça aqui, ó, essa peça aqui, ela será o forro, ok? Então, na peça que será o forro, o que que nós vamos fazer? Nós vamos costurar pelas laterais, certo? Lembrando que a nossa margem de costura padronizada neste projeto é de meio centímetro, e como eu sempre digo, a gente tem que seguir essa margem para que tudo dê certo, para que a modelagem dê certo, para que a roupinha, para que a roupa do nó, Claudinha soltou a linha de novo, meu Deus do céu, que eu tenho que puxar o fio grande ali, né? Vamos lá, vamos lá, vamos fazer. Então, depois você espia após essa aula, nos stories do Anderleal e no Instagram, nós vamos ter o link, para você que está me assistindo aí no Facebook, o link se encontra na... Oh, querido da... doidinha mais querida, é isso aí, né, Sônia? Ai, meu Deus! É, porque na verdade eu fico brincando aqui, né? Depois você me conta aí, quem é que ensina o que eu ensino, eu quero saber, eu quero saber quem é que ensina isso aqui, aonde foi, aonde foi que as feiticeiras de plantão aprenderam o acabamento especial? Me conta, me conta, o acabamento especial, é... o acabamento especial, ele é, é o nosso principal caminho, porque eu acredito, acredito eu tenho certeza, né, que com o acabamento especial, você diferencia o seu trabalho, o seu trabalho vai ficar diferente da maioria das pessoas que fazem, né, porque a gente, seguindo essas regrinhas, que é o nosso passo a passo detalhado, você é capaz de construir, né, você é capaz de construir várias peças, né, então, observem aqui, ó, nós temos a parte do forro costurado, então, observem, que essas regrinhas, elas se repetem, então, no forro, a gente tem a região dos ombros costuradas, e também, as laterais, vamos reservar aqui, o nosso forro, e agora, o que que nós vamos fazer? Buenos dia, Manuela, de Peru, beijos e feitiços, nós somos internacionais, nós temos aqui, a América Latina, chegou agora, o Peru, nós temos aqui, a Venezuela, temos a Espanha, temos a Itália, uhul, temos Portugal, beijos e feitiços, né, então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos repetir o procedimento, para a outra parte, então, o que que é repetir o procedimento? Fazer uma coisa, né, gente, nós vamos unir pela região dos ombros, então, vamos lá, por isso que é importante a gente manter essa simetria, não é mesmo, Simone Peixe? Né, a simetria, ela diferencia o nosso trabalho, porque quando um cliente olha e vê que está tudo certinho, o olho dele já brilha, o olho dele não entorta, para aquele lado que vai estar torto, né, então, vamos aqui, quem está chegando ali, conhece, opa, 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 quem está ali, a Denise, seja bem-vinda, Denise, dona feiticeira linda, olha aqui, o que que nós estamos fazendo hoje, nós estamos fazendo, já fizemos as aulas, vai lá no nosso canal do YouTube, YouTube Feitiços de Pano, vai lá curtir o nosso canal, nós temos várias playlists, com várias aulas, com vários projetos, né, então, olha só o que que nós temos aqui, ó, nós temos o que nós estamos fazendo, que é o conjunto, nós estamos fazendo a camisa, esse projeto aqui, o link você encontra na descrição desse vídeo, e você vai ser convidada, após adquirir o seu projeto, você venha para o nosso grupo privado do Facebook, para a gente mostrar em detalhes, em mais detalhes, né, a confecção de toda, de todo este bonequinho, né, é, então, o que que nós vamos fazer agora, nós vamos, ó, continuar unindo, né, e para você que gosta de fazer roupinhas de boneco de pano, entendeu, é aqui, Feitiços de Pano, é o local, certo, pergunta aí, para as coleguinhas, pergunta aí para as coleguinhas, uhul, temos aqui a Grace Patchwork, Beijos e Feitiços, ela é lá da Argentina, de Missiones na Argentina, gente, eu adoro a Argentina, eu já fui várias vezes para a Argentina, adoro, adoro, Argentina, beijos e Feitiços para a Argentina, uhul, ah, quem me perguntou ali, me perguntou, cadê a C, bom dia Marisa Cunha, bom dia Terezinha, gente, ganhamos mais estrelinhas, se o negócio hoje aqui está quente, nós ganhamos mais estrelinha, gratidão, agora, o que nós fizemos aqui, ó, nós unimos pela região dos ombros, novamente, está vendo aqui, ó, novamente, né, e o que nós vamos fazer aqui, essa peça que vai ser a de fora, porque aquela que eu uni, eu for, essa peça que vai ser a de fora, o que que ela vai receber aqui, na região da cava, nós vamos costurar as mangas, uhul, olha as minhas duas mangas aqui, já recortadas no risco, o que que a gente faz, antes de costurar as mangas, o que? A gente já prepara essa manga, e nesse caso aqui, nós vamos preparar o que? Nós vamos preparar, ó, nós vamos preparar a bainha, bom, aqui é importante que você faça uma bainha estreita, estreita, né, e dupla, para ficar com acabamento especial, então, nós já sabemos que bainha, que no acabamento especial, a gente sempre preza por uma bainha dupla, correto? Então, vamos aqui, bainha dupla é aquela que a gente dobra duas vezes, não é mesmo? Vamos aqui fazer a nossa bainha, Certo? Vamos lá. Vamos aqui fazer a nossa bainha, nossa bainhazinha, bebelitinha, e bora, 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 bora! Sílvia! Sílvia tá lá. A Ali tá mandando um beijo pra você! É louca, é louca, né? Bom dia, Elisabeth Maia ali, gente, eu não falo bom dia pra alguma de vocês, fica falando bom dia, bom dia, bom dia, até eu ver na tela. A Eli aparecida! Vamos lá, vamos fazer aqui a nossa bainha. Depois de fazer a bainha nesta manga, nós vamos fazer o quê? A bainha na outra manga, exatamente igual. E como que nós vamos fazer isso, meu povo? Como que nós vamos fazer isso aqui? Dobrando agora, o que que é simetria? Hein, Simone Peixe? Maria Inês, bom dia! E aí, pra você que não adquiriu ainda o projeto do nosso querido, fofíssimo Pietro, né? Corre na descrição do vídeo, adquira logo o seu projeto, porque nós vamos ter as aulas de continuidade deste boneco, pelo grupo fechado do Facebook. Por que que eu vou fazer o grupo fechado do Facebook? Porque pra você que adquiriu o projeto, este conhecimento, já que nós vamos apresentar tantos conhecimentos novos, por exemplo, como fazer este lindo bolso, já que nós vamos apresentar tantos conhecimentos novos, como, por exemplo, fazer aquela gola meia lua da jaqueta, fazer os recortes da jaqueta, eu acho que quem tem que estar presente na aula é quem tem o molde pra poder fazer junto comigo, ficar ligado, aprender com bastante capricho, e poder assistir as aulas que ficaram ali gravadas no nosso grupo privado do Facebook. Então, você que não adquiriu o seu projeto, venha adquirir no link na descrição presente no vídeo, certo? Gente, pensa o seguinte, pensa o seguinte, é muito bom, vamos fazer a bainha aqui, detalhe, a bainha tem que ser do mesmo, das mesmas medidas, da outra bainha lá, correto? Não vai querer fazer uma bainha fina, e outra mais grossa do outro lado, porque isso aqui vai estragar a simetria do seu, do seu projeto, da sua roupinha, né? Então, vamos aqui, fazer a nossa... Nossa! Beleza! Opa! Isso aí, então nós temos aqui, ó, a nossa bainha realizada, nas duas mangas, então, antes da gente costurar a manga na cava, né? O que que nós vamos fazer? Nós vamos preparar a bainha, então, essas regrinhas que nós estamos apresentando aqui, são a Terezinha, o valor deste projeto, Terezinha, nós temos aqui a apresentação do nosso projeto, o projeto, ele é formado de 20 folhas, meu Deus do céu! Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ele é formado de 20 folhas, pra você imprimir. O valor desse projeto, com direito a fazer parte do nosso grupo privado, que chama Pietro, o Fofo, então, aqui, deixa eu mostrar pra vocês o acabamento do nosso projeto, são, totalizam 20 folhas, ó, uns projetos bem caprichadinho, tem ali fotos pra você acompanhar no passo a passo, temos aqui o nosso projeto desenhado com muito capricho pra você, o valor desse projeto é 40 reais, você pode adquiri-lo pelo link presente na descrição do vídeo, pode escolher sua forma de pagamento, pode entrar também em contato com o nosso WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, né, e a gente abre espaço pra você entrar no nosso grupo privado, pra mim te ensinar em detalhes, como, como, olha só que graça a jaquetinha, então, você tem todo o boneco, o corpo, todos os detalhes, pra poder ter o seu boneco Pietro, ainda tem uma vantagem, né, gente, porque, feiticeira, pede, a gente faz, boa tarde, amorim, feiticeira, feiticeira, né, feiticeira, é, pede, a gente faz, então, com o Pietro, que é a namorada do Pietro, tem uma, uma quantidade enorme de roupas, beijos e feitiços, feiticeira, ali, nós amamos você também, tchic, 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 bom, aí, o que que nós vamos fazer, então, o que que nós vamos fazer, me perdi, sim, 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 além de fazer, prestem atenção, além de fazer parte do grupo do Facebook, que é o grupo privado, então, o valor é 40 reais, você vai fazer parte daquele grupo, e para você, que estiver lá dentro do grupo, nós vamos fazer várias roupinhas, que também terão projetos, que também terão a venda, porque Pietro merece ter roupa à altura da namorada dele, que é a Pietra, então, ele vai ter roupas de menino diferenciadas, e você, que estiver dentro do grupo privado do Facebook, já vai ter de cara, de cara, um preço diferenciado, para ter o portfólio de Pietro, então, vale a pena vir, para as aulas detalhadas, que estarão presentes, naquele grupo, ok? Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos unir, a manga na cava, então, isso aqui é a cava, e vocês vão ver uma coisa legal, ah, eu adoro, gente, essa manga aqui, ela já pode ser posicionada, e costurada na cava, porque a medida vai, vai ficar praticamente, correta, entendeu? Então, o que que a gente faz aqui, ó, a gente vai pegar, esta manguinha, a gente vai pegar, esta manguinha, nós vamos dobrar, do lado, olha aqui, ó, nós vamos dobrar, do lado, nós vamos, nós vamos vincar aqui, ó, nós vamos vincar, a linha média, por que que eu estou fazendo isso? Porque essa linha média, que você pode marcar também, vincando, né, com ferro ou com caneta marcadora, você vai colocar aqui, então, pra costurar a manga na cava, você deverá coincidir direito, com direito dos tecidos, né, e essa região que você vincou, você vai colocar um alfinetinho, não, adoro esse tipo de manga, Ali, a manga, ela não precisa de franzir, por exemplo, aqui, ó, igual a manga aqui do meu casaco, tá vendo? Olha, essa aqui é uma manga que bate na cava, ou seja, não precisa de franzir, e a nossa modelagem, ela fica bem certinha, então, vai ficar muito elegante, Sirlene, o Pietro, e venha também, Sirlene, se prepara aí, venha para o nosso grupo, vai ficar muito show, né, então, o que nós vamos fazer agora, observem, eu uni, olha lá, direito com direito, observem a cava, a manga fica pra baixo mesmo, porque pra ficar direito com o jeito dos tecidos, tem que ficar nessa posição aqui, certo? Aí, nós unimos ali, ó, certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a extremidade, ali, ó, a extremidade das duas cavas, tanto da peça, quanto da... da manga, né, e nós vamos unir aqui, ó, pelas extremidades, deixa eu unir aqui com o alfinetinho, né, vamos unir aqui com o alfinetinho, né, ó, ali pras meninas, que a gente vê ali, eu fico vendo ali, que já estão adquirindo o projeto agora, pelo site, não esqueça de mandar o seu nome ali, pelo... pelo nosso WhatsApp também, para que você entre no nosso grupo, uhul, Vanderlei, já comprou o projeto, e você aí, que tá aí, ou aí, que não comprou ainda, aproveita, pra já começar a fazer as aulas, você vai adorar, Vanderlei, estar com a gente, não, a Vanderlei vai ficar louquinha, louquinha, né, Vanderlei? Me conta aí, Vanderlei, você já faz essas roupinhas, com acabamento especial? Ok, então, o que nós vamos fazer agora, ó, nós vamos unir, vamos ver que bate, a medida bate certinho, mas por que que a medida, por que que a medida bate certinho? Por quê? Por quê? Porque eu respeitei a margem de costura, então, não se esqueçam disso. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos unir, nós vamos unir, né? Aqui, ó, nós vamos unir, a região margem, com margem, né? E quando a gente for costurar aqui, a gente pode unir. Como é que a gente vai colocar na máquina? Uma dica legal que a gente dá, é o seguinte, ó, a gente vai posicionar na máquina de costura, olhando pro lado da peça, porque fica mais fácil acomodar as duas margens, certo? Então, vamos lá? Tem até aquela história, né, gente, da agulha comprida, foi a Silvia que me deu essa dica legal, ela deu pra gente, né? Nós vamos agora unir margem com margem das duas peças, certo? Para que a cava se encaixe perfeitamente lá na nossa cava, certo? Uhul! Então, vamos lá, vamos lá, ali, né, a Wanderleia comprou o projeto dela, é porque eu recebo ali as notificações. Wanderleia, você vai receber no seu e-mail, o seu projeto, lá, qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp com a gente, aí você já vai lá, já imprime o seu projetinho, nós já vamos te colocar também, lá no grupo do privado, lá no grupo privado, certo? E se você também não quiser adquirir pelo site, você pode adquirir ali. Qual que vai ser a vantagem desse grupo? Como eu falei, aulas mais detalhadas, aulas mais concentradas, para quem está com o projeto na mão, realmente acompanhando o que a gente vai fazer, e porque eu quero que você não só aprenda, mas que você tenha um belíssimo resultado, ok? Então, vamos lá, vamos lá, vamos costurar aqui, certo? Nós vamos costurar, tem a agulha aqui, nós vamos costurar aqui, ó, eu vou estar localizando, meia com meia, olha só, a Cidinha também já vai comprar o dela, isso mesmo, muito bem, dona Cidinha, vamos lá, para não ficar atrasada, certo? Para não ficar para trás, ok? Então, então, o que nós vamos fazer? o grupo lá já está ativo, logo no início da tarde, para as meninas, para a Vanderleia, para a Cidinha, que ainda não assistiram as aulas, e para você que vai entrar também, já vou postar lá, a sequência de aulas, que já estão gravadas no canal do YouTube, né? Mas que eu vou deixar o link ali, para você assistir as primeiras aulas, e poder acompanhar. E se você não curtiu ainda, o nosso canal do YouTube, para receber as notificações, né? Aproveita também, quando estiver ali pelo YouTube, aproveita também para curtir. Então, aqui eu vou unir, né? Eu vou unir, né? Então, você vai me acompanhando, você vai me acompanhando, né? Nestas aulas maravilhosas, ai meu Deus, eu falei que as aulas são maravilhosas, e são o mesmo, né? Porque você está aprendendo uma coisa diferente por aqui, né? Não é? É por aqui que você aprende a fazer o acabamento especial, vai dizer que não é, vai dizer que não é, é assim, é assim. Então, aqui ó, usando a agulha, agulha grande, eu estou fazendo o que? Eu estou aproximando, né? Olha isso daqui, gente. Ai, que maravilha, meu Deus do céu, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Vamos lá. Ai, essa história da agulha é muito bom, muito bom. Ah lá, a importância do alfinetinho, né? Localizando o centro dessa manga. Ah, e se você não gosta de alfinetinho, e quiser ter mais segurança nessa etapa, o que é que você faz? Você alinhava. Obrigada, Sônia! Beijos e feitiços! Então, aqui, o que é que nós estamos fazendo, né? A gente, adivinha o que eu vou fazer hoje à tarde, além das caixas que eu vou levar no correio, né? E vou fazer um boneco que eu vou mostrar pra vocês, uma modelagem lindíssima, né? Para quem já adquiriu o nosso curso do Pré-Zépio, o nosso curso do Pré-Zépio, que é encanto de Pré-Zépio, que é maravilhoso, modelagens totalmente exclusivas. Eu vou te mostrar o que que eu vou fazer com o boneco do Pré-Zépio. Vocês vão ver que lindo vai ficar. Que vai servir como ideia pra vocês também, né? Porque realmente, né, gente, portfólio é tudo. Portfólio é tudo. Quanto maior o seu conhecimento, principalmente na modelagem das roupinhas, mais o seu leque, mais a sua criatividade aumenta. Tirando alfinetinho, vou mostrar pra vocês. Como que ficou estelado? Os alfinetinhos são os meus amigos, exatamente. Como é que a gente fala assim? Alfinetinho. Nosso amigo, o alfinetinho. Então, olha, gente, eu não aguento essa precisão de modelagem. Essa feitiço de pano é... Olha isso aqui. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha que bonitinho que ficou aqui, costurada. Gente, olha isso aqui. Olha só. Olha só que graça que ficou a manga costurada. Que maravilha, que maravilha é isso? E agora, a gente tem que fazer o quê? O que a gente tem que fazer? A gente tem que repetir este procedimento na outra manga, certo? E depois que a gente repetir o procedimento na outra manga, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fechar as laterais dessa peça, ok? Nós vamos fechar as laterais dessa peça. E aí? Me conta. Me conta se você está gostando desta aula, né? É... Isso daí. Me conta o que que você está gostando da aula. Dona Ângela Catarina, você fez o corpo de Pieta. A cabeça é igual, o corpo é diferente de Pieta, e os braços são mais finos também, certo? Espero que você esteja adiantada, né? Vai fazer Pieta com o corpo de menina, não, né? Ah, gente, é isso aí. Então, olha só. Então, o que que nós já temos... O que que nós já temos... Já mostrei essas etapas pra vocês, né? E esta etapa, você vai amar muito mais, Vanderlei, quando você conhecer os nossos inúmeros projetos. Inúmeros projetos. Peraí, Vanderlei, vou te mostrar uma coisa. Sim, mas quando quer? Vai ter festa junina ainda, Silvia? Ah, que sei. Acende a fogueira, iá, iá. Acende a fogueira, iô. Olá, Magi Silva, seja bem-vinda. Olha quem tá aqui, a nossa Pietra. Pietra faz parte da coleção da feitiços de pano, Vanderlei. Nós temos um livro, o primeiro livro de bonecas no gênero do Brasil, chama-se Doce Pietra, e foi feito pela tal da Mara Couto, em 2017. O nosso livro, edição física, esgotou prontamente. Mas nós temos agora a edição digital, pra você começar a entrar neste mundo da modelagem. Né? Então, essa daqui, que a Vanderlei tá a conhecer, esse daqui, é o nosso vestido, em várias camadas, observem que lindo, é o nosso vestido de festa junina. Porém, esse vestido, mudando as cores, ele vira um vestido de festa. A gente gosta de fazer nosso trabalho, são com peças diferenciadas. E pra vocês que acham que é difícil fazer, olha esse daqui, mostrando ali pras meninas novas, né, gente? Olha lá, olha isso aqui, Vanderlei, olha que lindo. Esse foi o nosso, a modelagem anterior, isso daqui, ele faz parte de uma coleção de vestido, que a gente chama Vestidos com Magia. Esse daqui é o vestido, ih, agora não sei se é o seis ou o sete, ó, não sei qual que é o número do vestido, me perdi. Bom dia, Sônia Bete! Então, essa aula aqui, ó, nós temos essa aula gravada toda no nosso canal do YouTube, adquirindo o projeto, você consegue fazer um igual, certo? Porque a gente gosta de ter portfólio, né? Bom, basta dizer que Pietra, mega, quantas roupas que a Pietra tem, Silvia? Uma setenta, mais ou menos, né? Todas com modelagem diferente. A Ali continua, a Ali continua querendo o livro físico, né, Ali? Nós fizemos ali a lista, já entrei em contrato com a gráfica. Nós, pra gente ter um preço legal ali, pra me passar pra vocês, a gente precisa de imprimir cinquenta livros. Nós já temos ali quinze feiticeiras interessadas no livro físico. Nós precisamos de mais pessoas, que aí a gente vai ter o nosso livro físico numa edição especial. Então, vocês entenderam essa parte, né? Então, nós vamos continuar esta aula no nosso grupo fechado, pra gente mostrar os detalhes dessa linda e maravilhosa gola e a gente mostrar com bastante, com bastante capricho, né? Sônia Bete, é isso aí, né? Bom, então, minha gente, qual o valor do livro, Vanderlei? O nosso livro no digital, ele custa noventa e oito reais e ele fica hospedado pela plataforma da Hotmart. Bom, eu vou pegar aqui, ó, o meu celular e pra quem não conhece o nosso WhatsApp, eu vou colocar aqui o nosso WhatsApp para maiores informações. O WhatsApp é quem tiver com papel e caneta, enquanto eu digito, anota aí. 5, 4, 9, 9, 6, 5, 2, 3, 9, 8, 2, então, 9, 9, 6, 5, 2, 3, 9, 3, 9, 8, 2, aí está o nosso WhatsApp, a Mara, que é isso, o celular é da Mara, postou ali o nosso WhatsApp para você que tiver interesse em entrar em contato com a gente e ter mais informações. Gisele Padovani, beijo, não consigo ler, me perdoe, os comentários estão subindo muito rápido no Facebook, eu não estou conseguindo ler. Bom, minhas queridas feiticeiras e feiticeiros, eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. aliás, eu particularmente estou apaixonada pelo Pietro. Então, eu vou mostrar mais uma vez para vocês o caimento, gente, olha aqui, olha o que que é o caimento, olha aqui, gente, olha o que que é o caimento desta calça, olha que linda, olha isso daqui, olha que graça. a camisa nós vamos terminar ali no nosso grupo, né, e nós vamos tirar agora, eu faço questão de mostrar para vocês o que que é essa calça, porque ela é tipo, ela desce com boca reta, né, na medida perfeita, né, eu vou mostrar com detalhes essa calça para vocês, né, ó, né, obrigada, Marisa, olha só, deixa aqui o Pietrinho sentadinho aqui, olha que lindo o sapatinho dele, olha aqui, olha que lindo o sapatinho dele, a gente fez também em aula, né, essas aulas da montagem do boneco são gratuitas, né, gente, são abertas, digamos assim, né, olha aqui, vou mostrar, gente, eu vou mostrar para vocês o que que é o acabamento especial numa calça de boneca, de boneca, ou boneca, porque a Pietra também tem as calças dela ali, né, mas eu vou mostrar para vocês, eu já sei fechar aqui, ó, vou mostrar para vocês o que que é o capricho, ah, e para você aí, ou aí, que está pensando que é difícil fazer essas pestinhas, não é a Creuza, Creuza, correr chegando no final, beijo de feitiço para a minha Creuza, mineirinha linda, mineirinha linda, nós vamos lá no mercado central comer empadinha, empadinha com suco de limão, né, obrigada, Vanderlei, o negócio aqui é, é, cadê a cueca do Prieto, ui, 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 eu já te falei, por que que eu não fiz a cueca, né, então, olha só, então, nós vamos mostrar agora aqui, ó, para finalizar a nossa aula, bom dia, Tiana, olha aí, Tiana, já está liberado o nosso projeto oficial, né, o link está presente aqui na descrição do nosso vídeo, o valor desse projeto é 40 reais, e você vai, vai estar presente na nossa aula, no nosso grupo privado do Facebook, para que a gente possa continuar a fazer toda a roupinha, e mesmo você, que está me assistindo depois pelo canal do YouTube, o link se encontra aqui na descrição do vídeo, e é só avisar que você vai entrar com a gente lá no grupo privado, para poder fazer, certo? Então, lembrando que quem adquiriu o projeto na pré-venda, corre no seu e-mail, porque o seu projeto, o projeto já foi lançado, e você já enviou, já recebeu lá no seu e-mail também, você vai ter o link para você clicar e entrar lá, pedindo para entrar no nosso grupo, né? Vanderlei, vamos mostrar aqui, temos uma feiticeira nova, temos projeto de tudo, você nem imagina o tamanho, o tamanho do nosso portfólio, né? Sílvia! Sílvia, traz ali, claro, o quarto de bonecas, pode pagar com Pix, sim, pagando com Pix, a gente reconhece e logo já manda para o seu e-mail. Essa boneca aqui, essa boneca aqui, ela é a Doce Pietra, que a gente tem um projeto separado também, né? A Doce Pietra é a boneca, nossa boneca carro-chefe, que veste inúmeras, inúmeras roupinhas, né? Então, é a boneca do livro, aqui eu fiz ela, eu fiz ela moreninha, e essa boneca aqui, elas trocam de roupa, ela troca de roupa, ela tem um guarda-roupa hoje, estimada em mais de 70 roupinhas, e vestido só para uma boneca só. Traz uma revista para mim, que eu vou mostrar para a Wanderlé, a nossa feiticeira nova, uma revista, qualquer revista, vou mostrar para a nossa edição de revistas, as revistas, deixa eu mostrar aqui para vocês também, olha só, nós temos aqui, esse aqui, é um dos nossos vestidos, aqui, esse daqui, é um dos nossos vestidos, está vendo, é um vestidinho, ele é feito todo com acabamento especial, modelagem especial, né? Esse vestido aqui, observe o detalhe das mangas, né? Esse aqui é o nosso vestido afeto, e foi o, eu não sei se aqui é o número 6, número 7, e a gente lança, a cada início de mês, a gente lança um vestido novo, então, semana que vem, é a primeira semana de julho, então, nós já vamos ter lançado, um novo vestido para você, certo? Então, a gente fala, fique ligado em Feitiços com Maracolto, todas as terças-feiras, 10h30, e quinta-feira, às 16h, porque a gente sempre vai apresentar, lançamentos, novidades, para as feiticeiras de plantão, que acompanham a gente, elas já estão ligadas, porque elas querem adquirir, tudo com desconto, né? E para finalizar, nós temos ali, feiticeiras novas no Facebook, beijos e feitiços, feiticeiras novas no Instagram, sim, Dona Sônia Bete, todos os nossos projetos, nós temos em PDF, todos, 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 você adquire o projeto, e logo já recebe, no seu e-mail, obrigada Marisa Cunha, então, aqui nós vamos mostrar, nós vamos mostrar aqui, a nossa coleção de revistas, que são revistas, que a gente apresenta modelagens, e recortes diferenciados, só que aqui, nós temos bonecas, nós temos bonecas, como é que fala? variadas, né? O preço das revistas, varia de 18 a 22 reais, por exemplo, essa daqui, todas tem em PDF, essa daqui, uma das revistas mais vendidas, essa daqui, é a Lorena, né? nossas revistas, elas são completas, completas, e todo o passo a passo, ele vem fotografado, então, a gente tem vários tipos de projeto, e no nosso canal do YouTube, algumas partes dessa boneca, foram feitas em aulas, ao vivo, que estão gravadas, no nosso canal do YouTube, gente, é capricho demais, é capricho demais, olha só, olha só, a modelagem dessa saia, olha que gostosura, olha que gostosura isso daqui, ó, e você adquire, você pode adquirir a sua revista física, daí você recebe em casa, você passa a, como é que fala? Você paga o envio de uma revista, que fica em torno de 7 reais, né? A Sônia Bete, as revistas, elas são físicas, você pode adquirir a sua revista física, ou você pode adquirir os seus, as suas revistas em PDF, em projetos digitais, nossas revistas ficam hospedadas, também, no nosso, na nossa hospedagem, na nossa hospedaria, que chama Hotmart, porque essas revistas, elas possuem, em média, 20 páginas, e elas são coloridas, em alta resolução, então, você adquire, este projeto digital, através da Hotmart, e entrando no nosso site, que é, feiticos de pano, feiticos, tiro-se a cedilha, feiticos de pano, ponto com, ponto BR, você entra ali, no nosso site, já na primeira página, você tem a opção, de comprar a sua revista, você clica no link, e já vai cair, na hospedagem da Hotmart, e lá, escolher a sua, melhor forma de pagamento, nossa coleção, são de 10 revistas, onde a gente oferece, você quer, o site, vou escrever o site, para você aqui, é, ó, as revistas são lindas, a Marisa está fazendo propaganda, eu vou colocar aqui, para você que está aí, no nosso canal, do, do Instagram, né, deixa eu ver aqui, a entrada no grupo Pietro, uhul, beleza, Helene, beleza, beleza, né, Sônia, vou colocar aqui, o endereço do nosso site, né, é, nossa, pois é, o quarto de bonecas, está para falar, para, 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 para ela, falar do nosso, do nossos cursos, nós temos cursos online também, são maravilhosos, altamente educativos, e o nosso curso, top, 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 que é um curso, de acabamento especial, onde você é preparada, para fazer o acabamento especial, e para levantar voo, na roupinha das nossas bonecas, o nosso curso, ele chama, sonhe, costura e realize bonecas de pano, no momento, esse curso, a gente trabalha por, por, turmas, né, então nós temos que agitar a nossa turma aí, né, quadro de bonecas, né, vamos agitar a nossa turma ali, ninguém está pedindo nada, porque todo mundo já está treinado, para fazer as roupinhas, né, ó, vamos mandar brasa, na mentoria do nosso curso, sonhe, costura e de realismo, meu Deus, acho que eu vou ficando louca, então deixa eu colocar aqui, falando do curso, vou colocar aqui, o nosso site, ah, no Instagram, você pode, no link da bio, tem nosso site ali, mas eu vou colocar aqui, o número do site, que é, é www, né, bom dia, Judite, vou escrever aqui, feiticos, peraí, feiticos, de pano, .com.br, feiticos, de pano, .com.br, ó, a Mara mandei ali, feiticos, de pano, .com.br, vai também curtir o nosso canal do YouTube, acompanha os nossos stories, porque a gente vai colocar aquilo ali também, para ninguém perder, certo? É, praza, praza, tô com a boca seca mesmo, tô com três blusas aqui, super quentinha, agora comecei a sentir calor, adivinhou aí, adivinhou aí, bom, mas também eu vou beber água lá no copo, lá no copo da cozinha, eu desejo aqui pra vocês, uma linda semana, né, semana, porque hoje ainda é terça-feira, né, e avisando que quinta-feira, eu volto, com o nosso programa, Feitiços com Maracolto, e eu vou ver, ai meu Deus, se eu consigo deixar pronto mais uma surpresa pra esse povo, porque as meninas ficam perguntando, perguntando, qual que é a próxima ideia que nós teremos, então, fique ligado aqui com a gente, venha ser uma feiticeira de plantão, venha aprender tantos detalhes, porque afinal de contas, detalhes são feitiços, e feitiços são detalhes, eu me despeço aqui, morrendo de fome, né, porque agora eu vou comer, eu já tenho comida pronta hoje, graças a Deus, olha, eu não vou chamar o iFood hoje, graças a Deus, foi um prazer estar com você, e lembre-se, portfólio é tudo, aprendizado, conhecimento, ninguém vai tirar de você, investir em cursos que te tragam bons resultados, investir em projetos que realmente vão te trazer resultados diferenciados, vai fazer com que o seu trabalho fique direto, diferenciado, entendeu, e para quem está seguindo a gente, é isso aí, já está entendendo o que eu estou falando, beijos e feitiços, e eu te espero ali, na quinta-feira, às 16 horas, se Deus quiser, com mais surpresas para vocês, e corre, 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 para o seu e-mail, quem já adquiriu o projeto, o seu e-mail já está lá, certo, eu também, oba, beijo, Cidinha, beijo para a Cidinha, beijo para a Sônia Bete, bora, 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 deixa eu apertar esses botãozinhos que me atrapalham, porque a Silvia está lá, o que é que a Silvia está fazendo lá? Está costurando, só que o que a Silvia está fazendo lá? Está fechando as pacotadas, que eu vou colocar no correio hoje, obrigada, Wanderleia, beijos e feitiços, vou falar tchau para o Instagram primeiro hoje, né, Instagram, beijos e feitiços, hoje eu estou sozinha por aqui, e para você que ficou comigo até o final, lembre-se daquele recadinho que eu sempre dou, né, acredite no seu sonho, trace o seu caminho, olhe em frente, não desista, é porque a persistência, é a persistência que te leva ao local onde você pretende chegar, você não pode ter preguiça, não pode procrastinar, você tem que se planejar, você tem que fazer uma boa gestão do seu tempo, né, para você que está aí, que faz bonecas, para você que é professora, para você que gosta de ensinar, para você que faz por hobby, lembre-se disso, não vale procrastinar, quer dizer, não vale deixar as coisas para depois, trace o seu caminho e não saia dele, se você estiver cansada, você para para descansar, senta ali na pedrinha, senta ali no meio fio do seu caminho, mas não para, e termina ali com as palavras da nossa querida Claudina, porque afinal de contas, o feitiço é ser feliz. e aí, e aí, e aí, Obrigado.